Eu upei do level 700 ao level 1500 de T-Rex no Blocks Fruits. E nessa minha jornada, acabei comprando 24 horas de dobro de XP e passando por alguns desafios. Quer saber quantas horas eu gastei pra conseguir upar do level 700 ao 1500? Assista até o final. Segundo mundo liberado com sucesso, agora a única coisa que eu preciso fazer é upar do level 1500. Vai dar um pouquinho de trabalho, infelizmente não tenho mais dobro de XP, então o que eu vou ter que fazer é comprar gamepad de dobro de XP. Agora quanto tempo será o suficiente? Eu não sei. Eu tô quase pegando 24 horas já pra servir lá pro terceiro mundo. Não vou mentir pra vocês, isso dói muito, mas muito no bolso. E eu espero que seja mais do que o suficiente. Eu espero que sobre tempo. Comprar não, é presentear. Já tava fazendo tudo errado. 1500, 1500 não, 1490 Robux. Meu dinheiro vai completamente embora. Conseguimos 24 horas pra eu conseguir upar. Agora eu não tenho nenhuma desculpa pra não pegar o level 1500. A única desculpa que eu posso acabar utilizando é que eu ainda não liberei a transformação. Mas logo logo também vou conseguir liberar. Eu pensei que pelo fato de eu só ter 100 de vida, de eu não ter colocado o ponto em vida, eu iria acabar sendo eliminado todo momento. Mas no caso não. O raquete da observação serve muito bem e eu só preciso utilizar da forma correta. O engraçado é que foi só eu começar a gravar que eu infelizmente acabei morrendo. Pouco tempo depois, 15 minutos, consegui trocar de missão, porém ainda não peguei a transformação. Falta 6 de maestria. Eu acho que logo logo, antes mesmo de enfrentar o boss, eu já vou conseguir a maestria completa. Pra acabar me transformando e me transformar em um completo dinossauro. Agora tudo mudará. Pois eu estou diferente. Ah! Olha isso! Um completo dinossauro! Caraca, que frutazinha braba. Vem devagarzinho, ó. Pega aqui, ó. Vem devagar. E do nada começa a atacar. Toma! Agora a gente tem todos os ataques liberados. Consegui pegar o level o suficiente pra enfrentar o boss. Em meia hora, só pra deixar isso bem claro, passou muito rápido o tempo. Porém, eu não sei se ele já está spawnado. Eu acho que meia hora não é o tempo suficiente pra ele spawnar. Mesmo assim, eu vou pegar a missão em voar. Caso ele não esteja spawnado, vou fazer a mesma tática de sempre. Vem aqui, servidores. Vou ficar trocando servidor a todo momento e ficar derrotando o boss várias e várias vezes. E não é que ele está spawnado mesmo. Vou já utilizar a transformação. Caraca, eu preciso de energia. Eu fiquei zerado de energia. Caraca, vou colocar o máximo de potência do soco aqui, só pra acabar aumentando um pouco mais minha energia. Nossa, fui pra zero e eu acabei nem percebendo. O único problema aqui é que com toda certeza o Diamond vai me acertar algum ataque. E eu só tenho 100 de vida. Então eu não vou aguentar nem sequer um ataque dele. Mesmo assim, não vou desistir. A gente não vai desistir não por agora. Ó, um ataque atrás do outro. Se eu fizer um combo de uma forma muito bonita, não vai dar tempo nem dele me atacar. E eu vou acabar contando com isso. Porque se ele acabar me atacando, com toda certeza já era. Eu vou acabar indo de base muito, muito fácil. Porém, mesmo assim, a parte positiva, como eu coloquei muito ponto em fruta, olha o dano que eu dou. Eu já vou finalizar. Ah! Faltou tão pouco pra finalizar, cara. Faltou muito, muito pouco mesmo. Pra vocês terem uma noção, eu só estou com 2037 de dano. Pra vocês terem uma noção, o quão absurda a fruta consegue ser. A parte complicada é porque eu não tenho vida suficiente. Então provavelmente eu vou acabar indo de base várias e várias vezes. Mas não foi isso que ocorreu. Conseguimos upar 3 levels. E provavelmente, até eu pegar level suficiente pra ir pra próxima missão, eu só enfrente o Diamond várias e várias vezes em servidores públicos. Consegui pegar level suficiente, level 775, para ir pra próxima missão. Infelizmente, eu não consegui ficar enfrentando o boss, porque ele simplesmente não fica spawnado em servidor público. Por incrível que pareça, eu entrei em 10. Eu acho que só estava spawnado em 3. Então eu simplesmente desisti e fiquei upando no NPC mesmo. Agora, no próximo local, vai ser esse daqui. E eu vou ficar nessa missão aqui durante muito, muito tempo. Porque depois dessa missão, vem a segunda missão aqui, que fica aqui desse lado esquerdo. E olha a distância de um NPC pra outro. Ó, 1, 2, 3. O outro tava lá embaixo, tá? Exatamente onde tá meu mouse agora. E se eu não engano, tem mais um aqui atrás. Na verdade não, só tem esses três aqui. E mais dois do outro lado, se não eu estiver enganado. Então é tudo muito, muito longe. E provavelmente eu vou acabar indo de base. Então fica bem mais fácil eu finalizar o NPC aqui, que tá todo mundo junto. Agora com o level máximo. Level máximo não, né? Level suficiente pra enfrentar o boss. E aí ele vai saber o que é realmente enfrentar um dinossauro. Agora ele vai conhecer a verdadeira fúria. A fúria de um dinossauro. Olha a mordidona da braba. Se eu receber um ataque dele, complicou. Mas se eu não receber nenhum ataque, não terá problema nenhum. No caso, eu já acabei recebendo. O pior de tudo é que eu tô muito longe. Eu sou muito devagar. Minha energia é muito pouca. Então não sei se vai ser o suficiente pra eu chegar lá e ele entrar com pouca vida. Tem a chance dele já ter recuperado tudo. E eu ter que enfrentar ele tudo novamente. Eu espero que não seja isso que tem acontecido. Não recuperou vida. Eu só não posso vacilar. Já que agora eu não tô transformado. E finalizamos. Coisa fácil. Coisa bonita. Level 876. Pronto pra ir pra próxima missão. Só que antes disso, vamos dar uma testada na nossa sorte. Vai que eu consigo uma fruta mítica aqui do nada. Assim, não que tá ruim. Mas também não tá bom. Dava pra melhorar. Depois dessa ilha daqui, as coisas vão começar a piorar. Não só pra enfrentar os NPCs. Porque querendo ou não. Já já eu vou colocar ponto máximo em fruta. Mas eu não lembro, depois daqui, qual é a próxima ilha. Eu não lembro se vai ser no barco. Se vai ser na ilha zumbi. Se vai ser nessa ilha de gelo. Sei que a ilha final, pra eu acabar upando, vai ser a ilha do crânio lá. Só que de resto, eu não me lembro muito bem. Então isso vai acabar atrasando um pouco. Ainda bem que eu tenho uma bússola. Isso vai ajudar muito. E uma coisa. Antes de eu finalizar o NPC. Antes de eu começar a concluir minha missão. Eu quero saber se vai atrapalhar aqui o fato de eu estar transformado. Como é um local muito apertado. E querendo ou não. Tem muita planta pra atrapalhar minha visão. Eu quero saber se pode acabar me atrapalhando. Aparentemente não. Vai ser bem tranquilo upar aqui. Chegou o momento da gente derrotar o Fajita. Só que o servidor acabou caindo. Então provavelmente ele não vai estar nem spawnado. Mas não tem problema. Que a gente entra no servidor público só pra derrotar ele. E ele não tá aqui. Agora ele vai conhecer a fúria. Provavelmente eu consiga derrotar ele com certa facilidade. O maior problema aqui mesmo. É que se ele soltar qualquer ataque. Eu vou de vez. Eu não tenho vida nenhuma. Minha vida aqui tá zero. Eu ainda acho que dá pra derrotar. Não acerta nenhum. Não acerta. O problema foi ele ter acertado. Se ele não tivesse acertado nenhum ataque. Eu tenha derrotado. Só por esse motivo eu perdi. Aqui não vai dar nem pra me transformar. Então eu não posso vacilar em nenhum momento. Literalmente. Aqui ó. E finalizamos. Foi mais rápido do que eu pensei. E talvez o Fajita. Ele esteja em servidores públicos. Aí eu vou tentar enfrentar ele várias e várias vezes. Porém se ele não estiver spawnado. Eu volto a derrotar o NPC. Querendo ou não. Eu preciso economizar o máximo de tempo possível. Eu peguei level pra ir pra próxima missão. Porém você enfrentar o boss aqui é bem mais fácil e bem mais rápido do que o normal. E principalmente porque quase ninguém derrota o Fajita. Então quase todo servidor público que eu tô entrando. Ele já está spawnado. Derrotando o boss aqui várias e várias vezes. Consegui ponto suficiente pra deixar nossa fruta com o ponto máximo do máximo do máximo. Agora o que eu vou fazer é colocar um pouco mais em soco. Pra ganhar um pouco mais de energia. E colocar em defesa também. Porque minha vida tá muito, muito baixa. Qualquer golpe de qualquer NPC, de qualquer boss. Acaba me derrotando. Passando do level 1000. Já vou direto pro próximo boss. Se a próxima ilha tiver um boss né. Tem isso também. Eu acabei esquecendo de calcular. Finalizei aqui. E uma nova missão já está próxima. Caraca na verdade é uma próxima ilha. Eu pulei uma ilha enfrentando apenas um boss. Caraca. Isso daqui foi muito louco. Comecei a colocar um pouco mais em ponto de vida. E mesmo assim ainda não é o suficiente pra eu resistir a nenhum ataque. Qualquer ataque acaba me eliminando. Agora com o level 1101. Posso ir pra próxima ilha. Que fica exatamente. Ah é a ilha onde o carinha da magma. E o carinha do Ice. Ou é o Kidi. Acabaram tretando. Lá vai ser um bom local pra upar. Porque fica tudo muito próximo do outro. Depois de um tempo upando aqui. Consegui agora missão. Pra conseguir enfrentar. Não. Consegui level pra ter a missão de enfrentar o boss. O único problema é que eu não sei. Ah ele está spawnado. Que maravilha. Eu não sei se minha vida atual vai ser o suficiente. Pra conseguir aguentar dois ataques. Ou até mesmo um único ataque dele. Eu espero que seja. Se não for suficiente. A gente respauna. E volta a derrotar ele novamente. Caraca. Mas a T-Rex está muito. Muito apelona. Já já a gente vai chegar em 450 de maestria. E eu acho que vai dar um pouco mais de dano. Se não estiver enganado. Quanto maior a maestria. Mais dano a fruta consegue causar. Aqui finalizamos. E o ataque dele. Nem surgiu efeito na gente. A gente upou 1. 1, 2, 3 levels. E eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Vou ficar trocando de servidor em servidor. E derrotar o boss várias e várias vezes. Egg level pra fazer essa primeira missão aqui. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu derroto o boss com muita velocidade. E também ele acaba sendo spawnando com muita facilidade também. Então por esse motivo. Eu vou continuar enfrentando ele. E logo depois. Eu posso ir pra segunda missão. Eu juro pra vocês. Eu estou tentando. Mas é muito difícil cara. Derrotar o boss é bem mais fácil. Do que ficar derrotando um NPC. Eu não consigo parar de enfrentar boss. Simplesmente. É incrível. Olha pra isso. A facilidade que eu consigo derrotar. A facilidade que eu consigo farmar aqui. E a facilidade que eu faço pra trocar de server. E na maioria das vezes. Ele está spawnado. E a missão. Não está tão próxima assim. Porém não está muito longe. Então eu consigo ir e vir. Muito, muito rápido. Eu simplesmente não consigo parar de upar. Provavelmente. Eu vou upar aqui. Até a próxima ilha. Consegui level suficiente. Pra ir pra próxima ilha. Volta 250 levels. Pra gente conseguir finalmente pegar level máximo. Level máximo aqui do segundo mundo. Porque depois tem o terceiro mundo. Só que eu acho que compensa ir pro barco agora. Porque querendo ou não. O NPC vai dar um pouco mais de XP. Do que o boss. Bora lá. Deixa eu ver realmente. Fazer uma comparação. Só que eu não me lembro. Quanto de XP o boss dava. Mas aqui dá 33 milhões. Então eu acho que vai ser mais do que o suficiente. Pra gente conseguir evoluir. E upar até a próxima ilha. Entrei em um servidor. Já tinha um boss aqui spawnado. Eu só não sei se eu vou ter força suficiente. Pra conseguir derrotar ele. Mas dá pra tentar. Porque eu posso conseguir a capa dele. E se eu não me engano. Ele pode upar um pouco do meu level. Só não tenho certeza se ele vai fazer isso. Vamos finalizar agora. E eu realmente vou descobrir. Se eu vou conseguir upar alguma coisa. Ou se eu não vou upar nada. Hum. Upei maestria. Mas tirando isso. Eu não consegui mais nada. Então eu já sei que não compensa ficar enfrentando ele. Consegui finalmente pegar level suficiente. Pra sair dessa missão aqui. Porque essa missão apesar de dar bastante XP. E o NPC não ficar longe de um do outro. É muito, muito escuro lá embaixo. E a segunda missão vai ser um pouco melhor. Porque querendo ou não. A iluminação aqui. E até o ambiente mesmo. É diferente. Finalmente vou sair do barco. Peguei level suficiente. Pra meter o pé daqui. E eu juro pra vocês. Eu não me lembro qual é a próxima ilha. Porque falta apenas 150 levels. Pra gente sair aqui do segundo mundo. Agora a próxima ilha. Nossa. A ilha do gelo. A ilha do Aokidi. Peguei um barcozinho. Pra ir pra próxima ilha. E olha o barco. Um barcozinho não né. Um barcozão. E ele não passa aqui embaixo da ponte cara. Eu vou ter que trocar de barco. Simplesmente. Porque o barco é muito grande. Depois de alguns desafios no mar. Consegui chegar na próxima ilha. E o bom daqui. Que o NPC fica muito próximo da missão. O boss fica um pouco distante. Isso é uma parte chata. Porém. É um boss que vai dar muito, muito XP. E o NPC querendo ou não. Já vale muito a pena ficar derrotando. Finalizar. E finalmente. Enfrentar nosso queridíssimo Ice. Só não sei se ele vai estar spawnado. Que eu tive que resetar o servidor. Porque eu estava muito. Mas muito lagado mesmo. E não é que ele está spawnado. Agora é só derrotar aqui. O mais rápido possível. E a gente vai conseguir ficar trocando de servidor. Todo momento. Toda hora. Pra conseguir o par. Até ir pra próxima ilha. Enfrentar um NPC aqui. É bem mais fácil. Do que enfrentar outros NPCs. Porém enfrentar o boss. É ainda mais fácil. Porque ele dá muito, muito, muito XP. Vou enfrentar o último NPC. Para a próxima missão. Eu até ia enfrentar o boss. Só que não compensa nem um pouco. O boss simplesmente não está spawnado. Independente do servidor que eu vou. Eu não sei se é pelo fato de o pessoal tentar ter a Rengoku. Ou se é pelo fato dele demorar pra spawnar. E toda vez que eu entro no servidor. O servidor de certa forma é novo. E ele não está spawnado. Mas eu entrei, sei lá. Em 15 servidores. E só em 2 ele estava spawnado. Então acabou não compensando. Mesmo assim. Eu já tenho um level suficiente. Pra ir pra última ilha do jogo. E finalmente pegar o level 1500. E aí que ele leva o suficiente. Para enfrentar o último boss. Aqui do Block Street. Do segundo mundo. Porém. O servidor foi resetado. Novamente eu precisei resetar. Só que eu vou entrar em um servidor público. E nesse servidor público. Eu chuto. Que pelo fato de ser a última ilha do jogo. Provavelmente o boss vai estar spawnado. E eu vou conseguir derrotá-lo. Nossa. Eu já acabei de entrar aqui. Olha aí. Que a gente encontra. Um baita de um script. Está indo de um lado pro outro. Caraca. Ele faz até o NPC subir. Será que eu consigo derrotar? Eu tenho que derrotar aqui no script. Nossa. Calma aí. Tá transportou. Calma. Vou derrotar ele ainda. Vai demorar. Mas eu vou. Falta pouco. Errei tudo. Não. Vou derrotar. Falta pouco. Calma. Derrotei. Sua recompensa. Caraca. Que level será que ele é? Pra recompensa ser tão discrepante assim. E o boss não está spawnado. Finalmente. Depois de ter entrado em mais de 5 servidores. Consegui encontrar o grandiosíssimo boss. Que a gente vai precisar enfrentar. Minha missão como sempre. É tentar derrotar ele. Antes que a sua vista apareça. Agora se eu vou conseguir fazer essa missão. Não faço a mínima da mínima ideia. Vem aqui. Não fuja de mim. Volte. Volte aqui. Pera. Esse é o único boss que até agora. Eu não sei onde está em One Piece. E olha que eu já cheguei na metade do episódio de One Piece. Na metade do episódio é difícil né. Já cheguei na metade da saga. Se eu não me engano. Eu estou no episódio 505. Alguma coisa assim. Então. Eu até agora não vi nada parecido com isso daqui. Eu não faço a mínima ideia. De qual vilão é esse daqui de One Piece. Caso você saiba. Por favor comente. Que pode acabar me ajudando muito. Talvez seja um boss normal. Que simplesmente o Blocksurice acabou colocando aqui no jogo. A Cea Bicha até agora não apareceu. Eu consigo derrotar. Vai dar um pouco mais de trabalho. Se transforma aqui ó. Nossa. Esse combo aqui agora foi da hora viu. Esse combo aqui foi muito muito louco. Já vou conseguir finalizar agora. Mais os dois ataques. E finalizamos. Caraca. Ainda não finalizei. Consegui finalizar. Agora a grande questão é. Eu vou ficar apenas enfrentando ele. Ou eu faço alguma outra coisa. Vou ficar entrando em servidores. Para ver se eu consigo encontrar ele um pouco mais. E caso eu não consiga. Eu vou pegar level 1500. Apenas no NPC. Peguei level 1500. Enfrentei apenas o boss aqui. Não enfrentei o NPC. E fiquei exatamente no level 1500. Não apareceu falando que eu poderia ir para um próximo mundo. Mas eu espero de coração. Que eu realmente já posso sair. O que eu tenho que fazer agora. É toda uma missão. Todo algo complexo. Para que eu finalmente consiga ir para o terceiro mundo. Bora lá. Que eu vou tentar fazer isso daqui da forma mais rápida possível. Então caso você queira. Ou você pesquisa. Ou você tentar dar pausa. Sei lá. Primeiro uma fruta. Fruta Dark. Não tem tanto problema não. Primeira missão de todas. Você vai ter que vir aqui no café. E falar com esse consagrado. Depois que você pegou a missão. Você vem aqui no NPC do Jeremy. E você vai precisar derrotar 50 NPCs. Depois que você derrotar os 50. Você vai poder ir para uma próxima missão. Esse daqui vai ser o último NPC que eu vou precisar enfrentar. Depois que você concluir essa missão. Fala que você só vai precisar enfrentar o Jeremy depois disso. Porém eu prefiro voltar aqui para o café. Falar com o Bartolomeu. Sei lá quem é aquele carinha de novamente. E depois ir fazer a missão do Jeremy. Que seria enfrentar e derrotar ele. Então eu venho aqui. Falo com ele novamente. E agora eu só preciso derrotar o Jeremy. É muito fácil de você derrotar ele. Principalmente se você já estiver level 1500. Fica mais fácil ainda. Agora que você terminou. Você vai precisar ir para um próximo local. Depois que você enfrentou. Você não precisa falar com o Jeremy. Normalmente eu sempre falo com ele. Mas eu vou fazer sem falar dessa vez aqui. Só para mostrar para vocês também. Você vem aqui na mansão. Vindo na mansão aqui. Você vai encontrar essas escrituras. Ou você tira print. Pausa o vídeo. Não sei o que você vai querer fazer. Mas você vai ter que acabar decorando isso daqui. Depois disso. Você vem aqui no Coliseu. E vai ter essas escrituras. E você vai ter que acabar clicando na ordem. Passando por cima na ordem no caso. Esse daqui foi o primeiro. O segundo seria esse daqui. O terceiro parece mais um C. Que seria esse daqui. O próximo seria um S. Que está nessa parede aqui. Nesse pilar. Que fica aqui nessa parede da frente. Logo do início. O logo próximo já é o F. Que fica aqui do outro lado. E por último. Sobrou o N e o P. Você primeiro vai no N. E depois no P. E você vai ter concluído a missão. E qual missão foi essa? Ter liberado esse local. E tendo liberado isso. Você vai conseguir falar com ele. Ou de certa forma. Quase conseguir falar com ele. Antes de você falar com ele. Você vai ter que enfrentar um boss. O único problema. É que para você enfrentar esse boss. Você vai precisar de uma fruta. De mais de 1 milhão. O grande problema é. Eu não tenho nenhuma fruta. Que custe mais de 1 milhão. Vou fazer uma trade. Para conseguir essa fruta. De 1 milhão. E felizmente. A diferença de valor. É de 40%. E como a diamante. Custa 600 mil. A terremoto. Custa 1 milhão. A diferença aí. É de 400 mil. Então 40%. Nesse caso aqui. A gente felizmente. Já conseguiu a nossa Quake. Com a Quake. A gente vai ter que meio que jogar ela fora. Vai subir aqui novamente. Na mansão. Chegando na mansão. Você vai ter que pegar sua queridíssima fruta. Lembre-se. Pega uma fruta que você não vai utilizar. Tem a Quake e uma Buda. Você vai utilizar a Buda. Não coloca a Buda aqui. Porque assim que você for falar com ele. Ele vai acabar pegando essa fruta de você. E vai acabar liberando a passagem. Não sei o que aconteceu. Mas da primeira vez. Não pegou. Não faço a mesma ideia do motivo. Mas na segunda tentativa. Acabou pegando. E no terceiro servidor que eu entro. Felizmente o Doflamingo já está spawnado aqui. E a única coisa que eu preciso fazer. Vai ser derrotar ele. Se lembre que ele tem duas vidas. E talvez seja um pouco mais complicado. Do que você gostaria. Mas é só você ter um pouco de tranquilidade. Você vai conseguir derrotar. No meu caso aqui. Se eu vacilar. Eu vou acabar indo de base. Principalmente porque minha vida já está muito. Mas muito baixa. Eu espero que isso não aconteça. Realmente não aconteceu. A gente conseguiu liberar um título. E outra coisa. Para fazer a gente ir lá para o terceiro mundo. Que é só você voltar para o Coliseu. E falar com o NPC. Depois disso você volta aqui no Coliseu. Fala com esse grandiosíssimo rapaz. E agora vai aparecer essa grandiosíssima missão. Você vai enfrentar o Hippie Indra. E depois disso vai ir outra pessoa enfrentar ele. Mas não se preocupe. Você não vai conseguir derrotar. Mesmo que você queira. Começou a soltar uma fumaça. E depois você volta para esse local. Aí sim começa a fight do século. A briga do século. E seja lá o que for. Depois disso. Você vai estar pronto e liberado. Para o terceiro mundo. E eu finalmente posso patear o level máximo.